live, ok, agora, vamos aguardar o pessoal entrar um pouco, não sei se você está com o canal paralelo do YouTube, eu estou no StreamYard apenas, não estou com o YouTube aberto, está dando reverberação da minha voz? Não, não, é que se você abriu o YouTube junto em outra área, aí é só silenciar lá o YouTube. Não, mas eu deixei fechado, e aí tu acompanha as perguntas no chat, e eu fico no StreamYard aqui. Bom, vocês estão falando um pouco de grego aí, né? É o programa, professor, que a gente usa para mandar a imagem? Eu uso o programa, mas essa parte de, como dizer, de mídia eu não tenho usado, então, mas eu estou entendendo. É, e nós estamos aprendendo também. Também, né? É, estamos aprendendo também, porque a gente é professor presencial, né? E agora, do nada, a gente vai ter que se tornar professores remotos. Então, tem que aprender. Eu comprei microfone, comprei webcam, estou tentando aí achar soluções. Luz, luz, enfim. Se eu entrar agora aqui, deixa eu ver se de repente, paralelamente, eu deixo aberto e faço o que tu disse, Enio. Coloco no mudo, né? É, esse é o canal do YouTube, você coloca lá no mudo, senão você vai ficar escutando sua voz atrasada aí. Pronto, desativei aqui. É, tem uma diferença de vários segundos, né? Ah, não foca lá no YouTube, não, senão você vai ficar doidinho. Não, vou ficar nesse aqui, vou ficar no canal interno aí, deixa só o pessoal assistindo pelo YouTube mesmo. É, tem esse programa, professor, que ele está capturando e nos unindo aqui, né? E ele que emite o sinal para o YouTube. Certo. É um intermediário. É uma sala, né? É uma sala criada. É uma sala criada. Exato. É, do que eu estou ouvindo aqui, o único som que está dando uma trepidação é do Didier. Os demais falaram. Será que é a captação? Deixa eu diminuir a captação no microfone. Está muito alto, está mais baixo. Talvez o microfone roçando na sua roupa? Não, né? Não, mas ele está aqui na frente, é daqueles assim, ó. Ah, tá. Talvez ele esteja captando demais, deixa eu me afastar um pouco. Melhora a qualidade? Será que vai? Melhora, melhora. Melhora? Vou ficar mais longe, às vezes. Claro que ele se impedisse, mas agora ficou melhor mesmo. Não, é melhor. Ele dá uns estalos, assim, não é? Sim. Eu acho que é questão da captação mesmo. Porque, às vezes, está muito alta. Se tiver algum problema de... Então, vocês me falam que eu tento organizar aqui. Ok. Estamos com umas cinco. O que você acha de a gente começar? Eu já tenho 46 pessoas online aqui, Didier. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar aí, já. Isso. Ótimo. Vamos começar, então. Boa tarde a todo mundo aí, Didier. Faça as honras. Obrigado, professor Enio. Obrigado, professor Alessi. Vamos fazer a apresentação hoje de um convidado muito especial, né? Professor Antônio Carlos Alessi, professor titular aposentado da Unesp de Jabuticabau, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jabuticabau. Professor Alessi é uma pessoa muito querida no meio de patologia, né? Foi sócio-fundador da Associação Brasileira de Patologia. Editor da Brazilian Journal, né? E autor, né? Editor e autor de capítulos do livro, né? Patologia Veterinária, um livro que traz muito orgulho, pra mim, por ser uma referência nacional de patologia, né? Algo muito importante, um livro bem ilustrado, muito bom, uma leitura fácil, né? Bem acessível, então é uma satisfação muito grande receber o professor Alessi pra o ABPV com Vida de hoje, pra que a gente possa conversar um pouco, pra que as pessoas que estão em casa, que não o conheçam porventura, possam o conhecer e aqueles que o conhecem possam, então, né? Beber um pouco da experiência do professor de muitos anos dentro da patologia veterinária e, em especial, na neuropatologia. Professor, seja bem-vindo, é um orgulho muito grande, uma satisfação recebê-lo, né? Fui seu supervisionado de estágio curricular, então, pra mim, é muito especial essa relação que eu tenho com o senhor, foi uma mudança de rumo de vida absurda, né? Eu vim de Santa Maria, fui à Unesp e nunca mais voltei pro sul, desde então. Então, muito obrigado, professor, seja bem-vindo, uma boa tarde. Muito obrigado, eu fico feliz com suas palavras e é um prazer muito grande também, da minha parte, de encontrar vocês aqui, né? Dessa forma, o professor Breno, que me deixou, assim, muito feliz pela atuação brilhante, intensiva frente à BPV, mas por todos vocês que compõem a diretoria da BPV, né? Então, acho que foi, assim, um upgrade muito legal na BPV. Todas essas iniciativas, né, de aulas aí, através da mídia, esses encontros, como estamos fazendo agora, o convida, e muitos outros. Então, estou, assim, muito contente, porque a gente estava lá no nascimento da BPV, né? Com tudo, assim, começando, como você falou, as coisas faltavam na faculdade, mas também, no começo, eram aventuras, né? Então, eu parabenizo aí, na pessoa do Breno, também vocês todos, né? O DJ, o Enio. O Enio, eu tive pouco contato com você, acho que a gente conversou mais na época do concurso do seu orientador, Giovanni Cassali, né? Sim, sim. Que você sempre foi lá de Belo Horizonte, e tal. Sim. E os demais aqui, ó, Fabrício, né? Que eu tenho muita admiração por essas pessoas, a Maíra, a Camila, a Lorena. No Conselho Construtivo, a Gisele Fabrino Machado, que foi presidente anterior, né? E foi minha primeira orientada, né? Então, eu tenho um especial carinho com a Gisele, que foi minha primeira orientada na pós-graduação. Depois o Renato de Maçantes, também está no Conselho Construtivo, uma pessoa muito dinâmica também. A gente deve muito a ele, parte das iniciativas que foram tomadas. A Mary Susan Guaraskin, que foi minha orientada também no doutorado, né? A Mary é uma pessoa da maior competência também, eu fico contente que ela esteja também ajudando aqui nesse ponto de encontro que é a BPV, né? Do Conselho Fiscal, Roselene Eco, que divide comigo lá o capítulo de patologia do sistema nervoso. Alessandra, sempre contribuindo. Giovanna. Depois o suplente Veridiana, que eu conheço bastante e já estive com ela lá em Goiânia. O Paulo, já não tenho tanto contato. E o Giovanni Cassali, que a gente tem muito contato, muitas iniciativas tivemos, né? E muita coisa de sucesso. Ainda gostaria de lembrar aqui da ouvidoria que foi instituída há pouco tempo, que está na mão da Geórgia Modema Galeães, minha orientada também. Residência, mestrado e doutorado. Só que ela não... Ela foi assim, a pessoa que me convenceu a sair um pouco da neuropatologia e prender para o lado da oncologia, né? E ela insistiu tanto para... Jorge, vamos lá então, vamos tentar. Eu sempre dei as aulas de transtornos de oncologia, basicamente, né? Transtornos do crescimento e da diferenciação dos celulares. Eu sempre dava essas aulas para a graduação e abordava um bocado também na pós-graduação. E ela me convenceu. Não, o senhor me entende e tal. Eu queria que o senhor me orientasse. E aí foi. Bom, no que eu aceitei, ela falou assim, tem mais uma colega? Enfim, ela fez um grupo de pessoas lá que trabalham com oncologia, principalmente tumor de mama, né? E eu fiquei no meio lá, aprendendo com eles, né? Mas também um carinho muito especial com a Georgia. E a Renê, que hoje está como editora, né? Chefe lá da revista, o Brazilian Journal of Veterinary Pathology. E que é um trabalho extenuante também, né? Que exige muito das pessoas. E que é um sucesso hoje, né? Começamos como podia começar. E tivemos até um reconhecimento internacional. Porque não foi muito divulgado, mas em 2000 e... Ele começou em 2008. Assim, a primeira publicação é em 2008. Mas em 2011, se não me engano, perto do final da minha participação, nós recebemos, assim, uma consulta. Não foi propriamente um convite, mas uma consulta do Colégio Americano de Patologia Veterinária. Se não queria que o Brazilian Journal fizesse parte, começasse... Começasse, não. Se ele fosse, assim, uma parte, né? Do American Journal of Veterinary Pathology. Porque hoje, né? Já tinha, naquela época, inclusive, a American College, né? Então, tem lá o jornal Veterinário e Patologia. E mantém esse jornal com a participação do European College e do Japanese College. E quase que a gente poderia, né? Ter aceito na época, seria o Brazilian College também, participando do Veterinário e Patologia, da revista. E isso implicaria que existisse um editor, para a revista brasileira. Não para a revista brasileira, mas como um representante brasileiro. Então, assim, a gente extinguiria o Brazilian Journal e ficaríamos como parte do Veterinário e Patologia. Na época, assim, as consultas que nós fizemos, evidentemente, com a maioria do pessoal, da diretoria, e o pessoal não achou que fosse uma boa. Então, o Brasil é um diurno continuamente independente. E está aí uma revista, um periódico de sucesso, eu acho. Tem uma exerção internacional bastante grande. Não esqueçam de contar esse detalhe para vocês também conhecerem certas coisas que a gente viveu. Sim, muito importante. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, senão comecem a falar demais, né? Sim. Mas eu tenho que ir para a gente... Desculpa, pode falar ainda. Só para a gente não se perder também. É muito bacana. Tem muita gente que se associou tem pouco tempo, não conhece a história da associação e nem a criação do jornal, né? Professor, a gente que está um pouquinho aí antiga, a gente viu toda a discussão, a gente presenciou, né? O início da criação. E é motivo realmente de muito orgulho daqueles que são sócios há mais tempo ver o crescimento da associação. Acho que a gente faz a parte, né? Todo mundo, essa nova geração aí que está na presidência agora, faz parte e com certeza. Se a gente tem esse tipo de ímpeto, se tem vontade de fazer a associação ficar forte, ficar mais próximo aos associados, é graças a vocês que iniciaram essa proposta e plantaram a sementinha em cada um de nós. Eu não tive a oportunidade de ser seu aluno, né? O Renato Temba, que eu não fui aluno dele, eu fui aluno do Renato e do professor Giovanni. Então, eu ganhei a sementinha do canto de cá, mas o Breno, o Didier, o Fabrício ganharam a sementinha lá de São Paulo, do Rio Grande do Sul, né? O pessoal foi implantando sementinho em tudo quanto é pronto e a gente está aí hoje fazendo o que a gente faz graças a vocês. Eu tenho que agradecer. É, você vê que cada um vai contribuindo um pouco, né? E aí eu acho que vale a pena até lembrar, né? Que o primeiro encontro nacional de patologia veterinária que aconteceu em Campo Grande, lá em 1983, foi um momento importantíssimo para a patologia veterinária, né? Na época, o Olímpio Crisóstomo Ribeiro tomou iniciativa e tal, mas teve uma adesão de muita gente. Então, pessoas patologistas do Brasil todo tiveram presente e ali foi plantada uma semente dessas que você falou, que cresceu, germinou, cresceu e está dando bons frutos. E nessa ocasião, o professor Bechara, lá de Jabodicabau, que foi à reunião, né? O primeiro Enapave, que nem tinha esse nome ainda. E o Bechara teve a iniciativa de trazer o segundo Enapave para o Jabodicabau. Então, o segundo foi em Jabodicabau, também foi legal, teve uma participação boa de patologistas do Brasil todo, do Nordeste, né? Do Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E você vê que nós estamos falando de neuropatologia, né? E daqui a um pouco eu vou falar de novo que neuropatologia é uma ciência que às vezes assusta um pouco e deixa os patologistas, às vezes, um pouco inseguros, devido à complexidade mesmo. E isso é mais ou menos universal. Tanto é que o primeiro Enapave, em 1983, realizado em Campo Grande, foi justamente para suprir um pouco da falta que tinha de neuropatologista no Brasil, né? Então, foi convidado lá o professor Peter Little, de Guelph, no Canadá, que deu um curso de 20 horas de neuropatologia. E foi muito proveitoso. E futuramente, né? Na época, assim, do futuro dessa época, o professor Brian Summers, grandes, mas, no livro, né? Que vocês devem conhecer, Veterinária Neuropatology, de novo, esteja presente dando o curso também. Então, já adiantando que a neuropatologia assusta um pouco e as pessoas se sentem inseguras e essa necessidade se faz mesmo. Com o Enapave, a gente começou a entender que era importante a gente se unir, né? A união dos profissionais dessa área, dessa especialidade, precisavam se unir. E o Enapave continuou a cada dois anos, nos anos ímpares. Então, 85 em Jerobo de Cabal, 87 em Salvador, depois para Sununga, Rio de Janeiro, aí coincidiu com o Mundial de Veterinária, foi, assim, feito junto. Depois, Santa Maria, 93, Belo Horizonte, depois Pirassunuma de novo, Belo Horizonte de novo, Pirassunuma de novo, Botucatu, e assim foi. E durante essas reuniões, sempre se falava, né? A gente precisava ter uma associação que unisse mais, a gente já sentia essa necessidade, né? E essa ideia de associação foi crescendo. e isso ganhou muita força em 2005, Belo Horizonte. Muita gente, não, teve que resolver esse assunto. E me escalaram, né? Falou, se viram lá, faz uma reunião lá em Jerobo de Cabal, a gente cria uma associação, né? E aí a gente tomou todo o cuidado de organizar, assim, convidando o maior número possível de patologistas do Brasil afora para que participassem da reunião e que ela fosse representativa. E foi uma surpresa, né? Representante desde lá do Maranhão, Bahia, muitos estados. Então, foi realmente proveitoso. a elaboração do estatuto, né? Foi muito cuidadosa. Tivemos a ajuda da fundação lá de Jerobo de Cabal, a FUNEP, né? Fundação de apoio a estudos e pesquisas lá em Jerobo de Cabal. E o seu advogado, né? Que eu estava falando agora há pouco. Que ele é especialista em fundações. Ele é advogado das grandes fundações lá de São Paulo. É uma pessoa fantástica. E ajudou a gente a fazer um estatuto enxuto, no entanto, bem claro. E que dispensa o tal do... Que se faz depois do estatuto. Tem um outro nome lá. Uma coisa de como fazer, né? Fugiu o nome agora. Mas tem o estatuto. Depois se faz esse outro documento. E ele falou, não, faz o estatuto bem claro que não precisa. Se alguém lembrar esse nome dele. Esse outro dispositivo, que detalha como atuar, né? É o regimento. Então, ficamos com o estatuto. Pode falar. É a criação do regimento. É o regimento interno. Então, o estatuto dispensou o regimento interno. Então, ficou mais fácil. Enfim, assim, o estatuto foi aprovado na Assembleia. Depois foi ainda... Algumas coisas ficaram para trás para a gente conferir. Em termos de questões legais e tudo mais. Isso foi complementado depois, já em Botucatu, que seria a sede da PPV. E com a participação muito forte da Renê, né? E que, enfim, tomou todas as providências e nasceu. Aí a PPV. Eu lembro dessa época. Em seguida, foram instituídos... Lembra, né? Em 2006, o Didier estava lá em Jabuticabau. Foi quando teve a Assembleia, que foi em julho. E depois você foi para Botucatu e acompanhou, né? Isso. E a Renê, na época, falou que seria muito interessante se eu pudesse ir a Jabuticabau. Mas, na época, eu tinha que voltar a defender o TCC e não tinha dinheiro para voltar para São Paulo. Então, eu acabei não participando da fundação. Mas, por detalhe financeiro mesmo, vontade eu tinha. Perdeu a oportunidade de ser o associado ao fundador, né? Pois é, perdi por questão de não ter dinheiro para o ônibus. Bom, continuando aqui. Eu acho que nós estamos já com 20 minutos. Eu contei poucas histórias. Então, professor... Nasceu a BPV, em seguida a BJVP, o periódico, né? E o que eu gostaria só de enfatizar mais uma vez, deixar bem claro, né? Que a alegria de todo mundo que participou desse processo é que a BPV está realmente circulando, né? As diretorias vão passando por São Paulo, como passou o Belo Horizonte e assim por diante. Estar hoje lá com o presidente de Vitória, lá do Espírito Santo. E é isso que a gente queria, né? Porque é ruim quando fica um grupo só tomando conta. E aí, aquele que eu falei que eu vira sócio, né? Então, temos associados apenas. Sobre como eu cheguei na neuropatologia, como eu cheguei à patologia, né? Primeiro, eu preciso falar como eu cheguei à veterinária, né? Então, a minha família, assim, meus avós são todos italianos, né? Vieram para o Brasil. Um dos avós que eu vou contar, só como referência, por parte de mãe, o seu Antônio Cristófolo, né? Veio para o Brasil com 12 anos de idade. E veio com o pai, com mãe não. Veio com conhecidos lá e tal. Ficou aqui uns tempos e gostou e voltou para a Itália. Prestou serviço militar, casou-se com a minha avó, né? Provavelmente ele já conhecia a menina. E voltou para o Brasil e nunca mais saiu daqui. Então, isso foi bem no começo do século XX, antes da guerra, né? Da primeira guerra. E veio para o Brasil para quê? Para plantar café, para trabalhar com terra. Ele trouxe algumas economias, comprou um pedaço pequeno e foi trabalhando. E trabalhou, ele faleceu aos 88 anos, né? Trabalhou a vida toda com agropecuária, né? Então, daí que a família ficou ligada à águapecuária. E a família grande, né? Por parte, assim, desse avô, eram oito filhos, entre filhos e filhas. Por parte do pai, meu avô e minha avó também tiveram nove filhos e filhas, né? Então, só que eles eram grandes. Então, primos eu até perco as contas. Tem primo para todo lado. E boa parte dos primos, né? Que foram evoluindo e foram fazer agronomia, né? E eu, na época, também achava que eu poderia fazer agronomia. Mas, quando eu entrei em Jobo de Cabal, era diferente. Você entrava na faculdade e depois você decidia se ia fazer agronomia veterinária ou zootecnia, que era o caso de Jobo de Cabal. E, nessa época, também inventaram, né? Coincidir todos os vestibulares de entidades públicas no mesmo dia, na mesma semana, de forma que você só pudesse prestar um vestibular. Diziam que era para regionalizar as pessoas, sei lá, o que eles queriam. Sei que hoje o Enem é completamente o contrário. Mas, enfim, eu entrei pensando em agronomia, mas logo entendi que não era agronomia que eu queria, que era veterinária. Acho que aí valeu um pouco o gosto do meu pai, que sempre foi muito mais por animais do que por plantas, né? Apesar de que eu gosto também de plantas. E aí fiz veterinária em Jobo de Cabal. Tudo assim. Um da turma. Naquela época, entravam turmas a cada seis meses. Então, entrei na segunda e também no começo, né? A veterinária em agronomia já tinha começado. E me formei em 76, fui trabalhar no serviço da inspeção federal. Eu já tinha feito estágio nesse serviço, eu gostava muito. E, basicamente, você vai trabalhar com patologia. A essência do trabalho é você tirar de consumo os animais que têm um problema. Eu fiz estágio também em Santa Maria. Olha só, Dulce. Durante a graduação. Acho que eu não tinha te falado isso, mas... Essa eu não sabia. Essa é a sua vida. Essa é a sua vida. Fui... Até tinha mais um... Somos três lá para Santa Maria. Fizemos um estágio no hospital veterinário. Fiz necrópsia lá. Pelo menos participei, né? Sim, sim. Ajudando lá e tal. E esse gosto foi aparecendo, né? Professor, essa é uma coincidência. E na inspeção... Eu fiquei dois anos e aí o professor Bechara um dia me ligou, né? É uma coincidência de dois patologistas, né? Que foram referências... São referências para mim, para a minha formação. O senhor e o professor Cláudio Barros, o Claudião. Que os dois trabalham com neuropatologia. E os dois trabalharam no serviço de inspeção antes de entrar na patologia. Exatamente. Até uma coisa interessante, que eu gosto muito de ver as histórias da patologia. E aí passa necessariamente por Rudolf Virchow, né? E você, não sei se já leu, mas o Virchow era de uma família de açougueiros. Então ele vivia dentro desse meio de açougue e tal. E ele gostava de mexer lá. Inclusive, depois, quando ele se formou para a médica, ele voltou para o abatedouro, muitas vezes, e estimulava. Porque existia já o serviço de inspeção, né? Como existe hoje. Então existiam os profissionais que iam fazer a inspeção dos animais e ver lá o que podia ser direcionado a consumo e o que não ia. E ele não só gostava de fazer isso, e como deve ter estimulado muita coisa em termos de patologia, como ele aconselhava os seus discípulos, seus alunos, que fizessem o mesmo que fossem, né? Assistir os abates e estudar. Pelo menos sentir o que era normal, né? E o que era patológico quando apareciam as lesões. Então é uma passagem da vida do Virchow que eu achei muito interessante. Ele, de certa forma, usou a patologia veterinária em muitas coisas, né? Então ele é o pai da patologia e eu achei também o nosso pai da patologia veterinária. E ele foi também muito ativo, né? Politicamente. E ele, não sei se era deputado, mas ele tinha posições no governo. E ele sempre estimulou a divulgação científica, né? É um lado também interessante. É um grande Virchow, né? Então ele, como dizer assim, não sou um grande patologista, mas como um grande visionário também. Sim. Do serviço de inspeção, então, a convite... Está todo mundo ouvindo? É, deu um... Deu um pequeno corte. O som está bom aí? Agora melhorou, pessoal. Deu um clique. O senhor ia continuar falando depois da... Porque na época, para ser professor na universidade... A universidade tinha que mais ou menos pegar a laço, né? Profissionais para serem professores. E quando o Beixada me ligou, foi surpresa, porque eu não tinha pensado em carreira, assim, universitária. Mas também quando, depois de dois anos na inspeção, você começa a sentir que está repetindo muito as coisas, né? E naquele momento eu achei que seria interessante. Aí eu falei para o Beixada que eu iria a Jabô de Cabal, bater um papo e tal. E nesse papo eu acabei ficando e fiquei até agora, há pouco, né? Então, fui já em 78 para Jabô de Cabal, nova vida, aí me casei e tal. E aí, deu no que deu. Na época, em 78 meses, a gente estava abrindo o curso de doutorado de patologia experimental e comparada na USP, em São Paulo. Então, também procurei já em turma lá com o pessoal da USP, conheci pessoas fantásticas lá. O saudoso professor, que é titular da época lá, o Mario Mariano. Também o professor Sabana, hoje é um pouquinho o nome dele. O professor que foi o primeiro lá da patologia. Enfim, todo mundo lá me recebeu muito bem e acabei depois me inscrevendo no doutorado lá em São Paulo, na USP. E fui orientado de professor da medicina de Ribeirão Preto. Professor Ricardo Ribeiro de Santos. Então, fiz o doutorado direto. E nessa época, eu trabalhei com inflamação, com inflamação crônica, com granuloma. E foi um trabalho também muito interessante. Aí, em 89, eu defendi em 84. Em 89, depois dessa época, de alguns anos, que surgiu a oportunidade de ir para Cambridge, né? Fazer um pós-doutorado. E eu, inclusive, na época que eu conversei com o Domingueta, que fez o doutorado em Cambridge, no mesmo lugar e com a mesma pessoa que eu estava em contato. O professor Bill Blakemore. Então, a unidade de neurologia da, vamos dizer, da faculdade de veterinária lá de Cambridge, né? E eu não entendia por que eu fui tão bem recebido lá. Mas quando eu cheguei lá, eu entendi. Porque a Domingueta foi o maior sucesso lá em Cambridge, né? Nessa unidade de neurologia. Todo mundo fala, oh, do you know Dr. Graça? Do you know Dr. Graça? Eu falei, pô, mas os caras aqui são... A rainha depois já é dominita, né? Que não é possível. Então, ela fez um trabalho brilhante lá, muito bom mesmo. Que até hoje eles continuam nessa linha da desmielinização e remielinização por células modificadas geneticamente. Um trabalho maravilhoso. E aí eu fiquei lá, então, só um ano, um pouco mais de um ano, fazendo esse estágio de pós-doutorado. Então, eu me inteirei com técnicas de microscopia eletrônica, que eu sabia muito pouco. Imunohistoquímica, né? Que na época estava, assim, num crescimento contínuo. Então, aproveitei bastante o tempo lá, aprendendo técnicas imunohistoquímicas. E no fim, eu estava até ensinando já, né? Imunohistoquímica. E também microscopia eletrônica. Em seguida, que eu já estava lá, apareceu, ou começou a tomar vulto o problema da medical disease. Doença da vaca louca, né? E aquilo começou a ganhar força e proporções inimagináveis. Mais ou menos, eu me senti na época como estou me sentindo hoje, em frente ao coronavírus aí, né? Então, assim, a gente até parou de comer carne. Aquele susto total. E essa doença, por incrível que pareça, ela continuou por bastante tempo. E isso, depois que houve a suspeita de que ela seria uma zoonose, então ganhou mais importância ainda. E isso acabou que em 93, né? Foi uma crise total. Era o olho do furacão. E depois já aparecendo em outros países aí, vizinhos, no olho do furacão. E eu estava lá. Então, vi muitas lâminas de BSE. Trouxe algumas para o Brasil. Depois tive que devolver, porque não pode trazer, né? Enfim, aí mesmo que eu comecei a entender que patologia ou neuropatologia era tão importante, né? E nessa época, então, a gente pode dizer, assim, que o patologista entrou para a mídia, né? Se ligava a BBC, era só BSE, BSE e entrevista com os mais patologistas. Porque quem conseguia dar diagnóstico era só o patologista. O clínico poderia até fazer uma triagem boa. Mas o diagnóstico era só o patologista. Então, aí a gente vai entendendo que a patologia tem toda essa importância. Porque são muitas as doenças, as enfermidades que graçam, né? Os animais. É só lembrar da raiva. Tétano, não deixa de ser uma doença que afeta o sistema nervoso. Botulismo. E cefalites, muitas cefalites em cães, a sinomose. Enfim. E aí você, então, vai pensar em estudar neuropatologia. E o que vem à sua cabeça? Vem aquelas ideias, né? Lá de quando você fazia graduação, fazia anatomia. Que o terror era no final do curso de anatomia, que era a neuronatomia, né? E aí você tratava de tirar nota antes, porque no final não ia tirar, né? Então, a anatomia, a neuronatomia é complexa. E, especialmente, se tratando de patologia, é fundamental. Que você domina a anatomia, para você chegar à lesão, né? Então, se você tem um animal lá que ingeriu uma determinada planta aí, que dá lesão no núcleo do trigêmeo de ruminantes. Então, você examinar a córtex, examinar a medula, se você examinar lá os núcleos, os núcleos trigêmeos, os núcleos trigeminais, e ver os neurônios lá, que vão estar com acúmulos, com vacualização, etc., você não chega ao diagnóstico, né? E, de maneira geral, muitas doenças você tem que saber localizar. Por exemplo, a doença da vaca louca, né? 99,5% dos animais que têm lesões, que são lesões neuronais e de neuróprio, basicamente, vacualização, essas lesões estão no OBEX. E, além do OBEX, pode ter ali também no OBEX, mas em demais segmentos, partes do tromencefálico e, eventualmente, em outros. Mas o fundamental do exame é pegar o OBEX para você fazer o diagnóstico. Professor... Então, assim, de maneira geral, você tem que chegar no local e tem que saber a neuroanatomia. Isso, deixa eu pegar a deixa nessa fala do senhor, até mesmo para a gente tentar sintonizar nossas perguntas. Senão a gente deixa o senhor falar aí até o final da live. Como que o senhor tem percebido isso? Você falando desse início do seu estudo, desse início do seu aprimoramento em neuropatologia, isso foi na década de 80, né? No início da década de 90. Como que o senhor percebe, assim, os estudos, se eles avançaram ao longo? Como que o senhor compara o que vocês tinham naquela época para ter de referência em estudos nessa área de neuropatologia? O que vocês têm de referência hoje, né, na área de neuropatologia? E se o senhor considera que a gente está com uma preparação boa para isso, né? Os recém-formados, os recém-estudiosos em neuropatologia estão sendo preparados. Gostaria de ser a opinião do senhor nessa linha do tempo, de como era e como é hoje, assim, como o senhor consegue perceber. Então, nós passamos, assim, da pura morfologia, né, de análises estruturais e ultraestruturais, uma dinâmica bem mais interessante com a imunohistoquímica, com a hibridização em situ, com os PCR em situ e tudo mais. E também a imagem, né, hoje na medicina humana ficou muito mais fácil, porque os recursos de imagem, por ressonância magnética, tomografia, etc., né, você tem muito mais facilidade de localizar lesões. Aliás, hoje, a USP, por exemplo, já conta com isso, né, que faz as necrópsias digitais, né? Eles botam o cadáver lá no tomógrafo, ou numa parede de ressonância, e fazem todos os cortes possíveis, depois fazem a coleta bem específica, através de, como se fosse fazer uma biópsia, logicamente que é não morto, mas como se fosse fazer uma biópsia, coleta exatamente aquilo que interessa. Então, o corpo fica preservado, lembrando agora que esses problemas legais também já estão surgindo, e até com animais, né, o pessoal reluta em deixar o animal para ser estraçalhado ali por um patologista, cortado ou recortado, e também, no caso humano, a mesma coisa. Mas dizem que o professor Paulo Saldiva é o craque lá dessa parte, né, o popular pepino, e que aliás fez muita disciplina lá em, já vou te acabar, não, em São Paulo, no curso de veterinária. Ele ia lá fazer, ele gostava lá da turma, as disciplinas eram basicamente as mesmas, né, mas o pepino está nessa, da necrópsia digital, né. E, por exemplo, agora no Covid, ele tem trabalhos fantásticos aí que foram feitos com essa necrópsia limpa. Então, assim, a evolução está sendo muito grande, acompanhando a evolução tecnológica, né, imagens e tudo mais, e informatização, lógico, a possibilidade hoje de você digitalizar lâminas, passar arquivos para lá e para cá, facilita muito mais. E também o Big Data, né, a informação, a coleção de dados, né, hoje é muito mais fácil você agrupar dados, estudar dados, fazer análises estatísticas e epidemiológicas e tudo mais, né. E se tratando de um sistema tão difícil de ser abordado, que, por exemplo, a Juliana Verne esteve aí duas semanas atrás, estava falando, né, aquela lesão da pele de um animal lá, você orienta o clínico a pegar três, né, biópsias de cada lesão e tal, depois de 15 dias pega mais três, se fosse assim para o sistema nervoso central, seria bom, né, central ou periférico. Mas a biópsia de sistema nervoso, não vou dizer que é impossível, é possível, né, em condições de hospital, mas é muito difícil, principalmente em veterinário. que envolve custos também. Mas é possível, de repente você tem alguma lesão, um meningioma que está ali, mais ou menos, na periferia, né. Até o Cláudio Severo conta histórias de veterinários de campo que fazem neurocirurgia, né. Por que ele fala isso? Que existem certos cistos hidráticos, né, que ficam mais aderidos à meningia e à parede da caixa, croniana, que às vezes o indivíduo, e esse osso ali então amolece, o indivíduo sabe que ali naquele mole tem que ter um cisto. Então ele pega o canivete, né, tira ali a lã e abre a pele, corta aquele ossoinho ali e sai o cisto inteirinho. Aí fecha a pele e o bicho sara, né. Então eu falava, lá no sul, a cirurgia de estenorose conta um pouco de vantagem, mas tem veterinário de campo que faz neurocirurgia com canivete, né. Ele conta essa história muito bem. De fato é possível. Então a biópsia também seria possível, de tumores periféricos, né. Fazer uma função biópsia superativa, assim por diante. Mas em princípio, uma doença neurológica aí, você fazer biópsia é difícil. Se faz em caso de doenças priônicas, né. Em humanos, por exemplo. Então... Professor, nesse gancho de... Aos problemas... Nesse gancho de... Falando então sobre os avanços, as diferenças tecnológicas que vieram ao longo dos anos, né. Como o senhor citou, ainda é difícil algumas coisas serem realizadas por questão de custo, até na veterinária. Existem trabalhos já de biópsias estereotáxicas, até de citologia, com uma boa assertividade, né. Mas ainda é muito incipiente isso. Mas... E com relação ao aluno hoje, que está se formando em veterinária, e que gostou da patologia, e pensa, assim, nossa, dá aquele medo da neuropatologia, mas ele superou esse medo e diz, olha, eu quero aprender mais sobre isso. Que dica o senhor poderia deixar para essa pessoa? Olha, a primeira dica, assim, em frente à neuroanatomia, e tente se informar ao máximo, né. Não queira ser um neuroanatomista, porque não dá. Então, comece pelo mais fácil, vai localizando, né, vai procurando conhecer, e com a prática vai sempre aperfeiçoando. E porque você... Eu ia falar agora, as dificuldades do sistema nervoso. Primeiro, é o sistema, né, voltando na Juliana. A Juliana está lá, ela vê o sistema inteirinho, né. O cachorro está chegando, ela já está se terminando. Já chega a lesão junto com o cachorro ali, né, mostrando como se fosse um outdoor. A minha lesão é essa. No sistema nervoso, você vai ter que... Vamos pensar em necrópsia, então, né. Porque na biópsia, já estamos falando da dificuldade. Então, na necrópsia, você vai ter que vencer uma caixa craniana, uma coluna vertebral, né, para acessar o sistema. Aí, quando você chega no sistema, o sistema é composto de algumas estruturas, mas todas elas são muito moles, né, consistência, como falam aí, de tofu. Tofu, ou tofu, né, comida japonesa lá, aquele preparado à base de soja lá. Então, é muito delicado. E aí vem os problemas dos artefatos. Se você pegou um machado lá e bateu lá, você provavelmente já rompeu muita estrutura interna, né, da caixa craniana e da coluna vertebral. E também, quando você vai fixar o material, colher e fixar, você tem que ter, então, em mente a neuroanatomia e colher as regiões corretas, né. E durante a fixação, também é problemático, né. Por exemplo, se indica para o encéfalo, né, que se fixe inteiro. Você tem que pegar o encéfalo inteiro, retirá-lo inteiro e botar numa quantidade de formal grande para que essa fixação seja um pouco mais rápida, para que penetre em todas as estruturas e fixe todos os tecidos, né, em todas as partes. Então, é... Arraja um braço aí para você abrir uma coluna vertebral de um cavalo, de um bovino. Então, não é fácil. Com os exames que se fazem aqui no Brasil, devido à necessidade apontada pelo Ministério da Agricultura, para casos que possam vir a ser uma suspeita de BSE, então, se colhe bastante material, né. E esse material, muitas vezes, tem que ser colhido a fresco, né. Então, o pessoal já treina a fazer, assim, uma colheita um pouco mais específica para mandar material para fazer exames. com vistas a suspeitos e lesões de vaporização e que possam, talvez, esses casos, vir a ser uma... ter a ver com BSE. A gente sabe que no Brasil já teve três casos, mas de BSE atípica, que é outra história, né. A história da BSE, que a gente fala, o terror, é da BSE, vamos dizer, britânica. Aquela que nasceu lá e foi difundida, foi esclamada, foi... assim, contaminou os animais ali por perto, depois mais longe, mas todos tiveram origem lá. Talvez em um caso que aconteceu, e desse um caso, né, a coisa progrediu. E a BSE atípica, ela é achada aleatoriamente ao redor do mundo. É só fazer exame que você acha. E no Brasil, como se faz exame, se faz, é um mérito mesmo, o Ministério da Agricultura faz corretamente, aparece e ele diz, ó, apareceu. Dá crise, chinês, já não quer comprar mais carne e tal, mas depois se explica tudo, né. Inclusive, se confere aí, manda-se material para o centro de referência. Então, é o caso da BSE atípica, que tem também, às vezes tem vaporização, às vezes não tem. Nenhum desses casos havia sintomas clínicos, então, né, a caracterização molecular foi feita lá em Weybridge, na Inglaterra, que é um centro de referência internacional. Então, assim, então esse material já passa por uma colheita bem específica, então fica mais fácil. Mas eu não sei por que eu fui por esse assunto. Falando dos desafios, né, para os jovens que estão entrando na área e dicas para o pessoal que quer seguir a neuroanatomia, mas que tem medo. Essa parte de enfrentar o sistema nervoso, essas dicas, assim, são difíceis, mas o indivíduo vai ter que enfrentar a neuroanatomia, saber colher o material, porque os artefatos, como eu estava dizendo, né, então são muito frequentes, inclusive vacuolização. Você pode provocar vacuolização simplesmente se demorar para fazer a necrópsia, né? Então, com o tempo surgem vacuos, em células, em tecido. O próprio livro de patologia que você falou, tem lá uma fotografia, né, uma vacuolização bonita, macro, tá? Estou falando agora. É linda, né? Só que é artefato, não é lesão, não existe. Então, quando você vai fazer histologia, mais cuidado ainda você tem que ter, porque se aparece vacuolização, vai confundir com doenças que causam vacuolização. E quando é para microscopia eletrônica, aí o bicho pega, né? Porque você tem que ter todo o cuidado, o ideal é fazer perfusão transcardíaca, com fixadores à base de glutaral de híbrido, tem fórmulas específicas, você injeta por via transcardíaca, na horta, basicamente, fixa o animal enquanto ele está vivo ainda, né, necessiado profundamente, lógico. E, mesmo assim, você, né, o meu orientador um dia, o meu advisor lá na Inglaterra, um dia me chamou, tá vendo essa meninjezinha aqui, ó? Se você cortar antes de estar bem fixado, você provoca artefato. E aparece ali umas lesões, não lesões, que parecem desmielinização, a literatura está cheia de descrições e não é lesão, né? É artefato. Então, ali na microscopia eletrônica, então, a coisa fica mais difícil ainda. Mas eu não estou dizendo isso para desanimar, não. Quem gostar de ter alguma atração para a neuropatologia, é só começar. É começar e você vai acabar gostando muito. Porque é tanta coisa interessante, né? Tanta estrutura, é aquela tanta estrutura que um belo dia você vai dizer, ah, não, Deus existe, né? Isso aqui não foi ao acaso, foi selecionado por leis aí darwinianas, não. Então, no caso de febre catarral maligna, você vai lá no círculo de Willis, pega pedaço de artéria ali e tal, para procurar por vasculites, né? Então, o sistema nervoso tem essa atração, que é fascinante, né? Só não dá para fazer biópsia, não temos a sorte da Juliana, mas, enfim, é um sistema que é apaixonante. E tem muitas doenças, né? Muitas doenças conhecidas e também desconhecidas. Só de questão de plantas, né? Você pega ali o livro do Oberhard, aliás, Viette Correia, pega lá as descrições do pessoal do sul, que estudou bastante, plantas, né? Sim. Então, você vê que só plantas tem lá, localização. Muitas plantas... Que tem de planta, que causa DDL. Células de Purkinje. Didier, quando você fala, eu estou com uma dificuldadezinha para entender. Repete, professor. Ah, perdão, professor. É, não, eu estava falando, na verdade, eu me meti na fala, peço perdão, mas foi nesse assunto mesmo, muitas plantas causam doença de acúmulo lisossomal, né? Que é as plantas que o senhor estava falando. Exatamente. Pessoal, deixa eu te perguntar, o senhor sabe, eu trabalho com patologia mamária, né? Eu conheço uma outra história do senhor, conheço pouco sobre neuropatologia e a história do senhor. Muito bem, né? Sim, né? É, conheço outro lado, meu professor Alessio. Alessio, Alessio da patologia mamária. Mas deixa eu te perguntar um pouco sobre neuro. É, assim, o senhor está falando, dando alguns exemplos aí. O senhor pode mostrar, citar algumas situações onde o contraditório, ele é importante, assim, os erros mais comuns da gente observar e sugerir que sejam lesões e que, na verdade, não são lesões. O senhor lembra de situações em que isso é mais recorrente? Na sua rotina diagnóstica, principalmente em identificações de lesões, os erros mais frequentes e comuns de interpretação de doenças neurológicas. Então, uma vez que você tem um certo treinamento, que você faça direito à colheita do material, o exame macroscópico tem importância, muita importância, os espaços, os metrículos, a simetria das... Isso está nos livros aí, muito bem descrito. E quando você vai ver a histologia, então é importante que você comece, assim, pelos atores, né? Os atores do sistema nervoso central. Então, você tem a microglia, a macroglia, a macroglia seriam as astrócitos, a língua de endrócitos, os neurônios. Então, eu aconselho, assim, que o que estiver começando, que comece identificando essas células, que tenha segurança em identificar o que é normal, como que é o neurônio normal, como que é o aspecto dos astrócitos. Hoje, não se justifica não fazer imunistroquímica para identificar astrócitos, né? É uma imunistroquímica que é relativamente fácil e não é muito cara, não. E aí, você tem uma ideia muito legal sobre como estão os astrócitos, que eles refletem muito a situação do sistema nervoso, né? E depois de identificar essas células e da mielina, há colorações muito boas para a mielina, que nem são imunistroquímicos. Então, uma vez que você identificou o que é normal, aliás, isso é para toda patologia, né? Se você tiver familiaridade com o que é normal, aí, a partir daí, você identifica que o que não está daquele jeito é porque está normal, é patológico. Então, aí você, uma vez que identificou o normal, você começa a identificar as minúcias, né? Por que aquele astrócito está maior? Por que o neurônio não está com a sua substância de nil correta, né? E assim vai. Então, acho que é um meio bom você primeiro identificar os atores, as células, as estruturas, e com o tempo você vai acumulando conhecimento, né? A evolução da ciência é muito recente, né? Estou interrompendo alguém? Não, eu ia fazer nesse sentido das perguntas, né? Uma coisa que eu costumo falar, assim, às vezes, do... Um gancho da pergunta anterior é que algumas pessoas têm dificuldades de diferenciar, às vezes, o que é realmente um neurônio vermelho, necrótico, de um neurônio escuro, o dark neuron, né? Algumas pessoas têm algumas dificuldades com relação a isso, né? E se o senhor tem alguma dica para dar para essas pessoas com relação a isso? É bem específica essa pergunta, mas é nesse sentido. Não, essa é muito cruel, essa pergunta. É muito difícil mesmo, viu? É difícil, né? É muito difícil mesmo. Tem que... tem que ver o contexto e olha que mesmo assim é difícil, tá? É, né? Não é fácil, não. Vai dentro da questão anterior de que tem que estudar bastante e ver o contexto sempre, né? O contexto sempre, é. Especialmente no que você pegou, né? Você que conhece também do assunto, tinha certeza que não ia ouvir uma resposta muito fácil. O Belarmino, nesse sentido de perguntas difíceis... Tem que identificar necrose, retração... Perdão, pessoal. Nesse sentido de perguntas difíceis... Atropia, armazenamento ou acolização? O professor está com um pouco de delay. Pode falar. O Belarmino está fazendo uma pergunta difícil aqui para o senhor. Crivar o encéfalo antes ou depois de fixar? Como diminuir os artefatos? Não consegui entender. Se secciona antes ou depois da fixação o encéfalo, é a dúvida de um dos participantes, se o senhor recomenda cortar o encéfalo antes ou depois de fixado? De dia. Com certeza depois, né? E uma dica que o doutor John Mackay King deu para nós lá no curso, que ele deu lá em Jabô de Cabal e deu também em Botucatu e Belo Horizonte, ele falava assim, pegue o encéfalo inteiro e bote não em dois litros de formol, solução de formol. Coloque num lugar que tem uns dez, vinte litros de formol. E aí a fixação vai ser melhor. E também amarre um um barbantezinho lá numa meninja que sobrou e deixe ele no meio do balde, flutuando, que aí você vai ter uma fixação melhor. Lógico, tem casos que você não tem esse tempo de ficar esperando fixar para depois fazer um corte legal e tal. Você tem lá animais morrendo e aquela pressão e tal, e você acaba cortando antes. mas dificulta um pouco, dificulta bastante. Aliás, por falar nisso, em Jambuticabal a gente tinha toda a dificuldade que todos têm de acessar o sistema nervoso, central principalmente, e pela época lá nós resolvemos comprar uma serra elétrica, aquela que o açougueiro tem, que corta a bisteca ali, e aí assim, não tinha nada no sistema nervoso de suspeito de lesão neurológica, de lesão, de sintomas neurológicos, de lesões, neuropatológicas, mas a gente pega a mão, corta aí. Deu uma cortada agora. Simplesmente o animal ao meio, fazer um corte. Estou passando aqui, vou fazer aqui essa nariz. E aí você dois hemicrânios, a medula espinal também aberta, e aí você vê, e com isso começou a aparecer lesões que a gente não imaginava que houvesse, começava a precisar descobrir coisas. Então assim, na necessidade você apela um pouco e faz aí um procedimento que não é o melhor, mas é o que dá para fazer. E se descerrar o animal ao meio, expondo completamente o sistema nervoso, tem lá suas desvantagens, mas pelo menos você faz. O técnico está lá, você está fazendo necropsia de 4 a 5 animais, se você pedir para que ele abra a mente todos os sistemas nervosos dos animais, todos os sistemas nervosos dos animais, ele vai falar que já está mais de embora, que não vai dar, que tal, né? Então se for serrar, é rapidinho. Então se for serrar, pelo menos você diz que examinou, né? Tá bom? Eu estou vendo que o tempo está se esgotando, eu queria só relembrar, assim, de outros orientados que trabalhavam com várias doenças lá, né? Então a Gisele na época começou com astrócitos versus raiva, uma professora, hoje a professora Karen Regina Lemos com leucoencefalomalácea e equinos, Luciana Jardim com meningoencefalomirite de anormatose em cães, depois nós começamos a trabalhar também com patologia experimental, então dominamos o vírus da estomatite vesicular com a ajuda do professor Adamis, Augusto Pinto, com isso a gente fazia em cefalites em camulongos, e daí surgiram trabalhos interessantes, inclusive a Thais, hoje, é chefe de pesquisa num laboratório nos Estados Unidos. A Bárbara Cristina Mazzucato, que trabalhou com alterações também provocadas pelo vírus e depois, mais tarde, com lesões químicas. O Francisco Javier Pedraça Ordonez, que é um colonguiano, trabalhou inicialmente com poliocéfalomalácea, depois com herpes gizinhos bovinos 5. O Rodrigo Norberto Pereira, que hoje é professor, não sei se em Alfenas, ou se, aliás, Alfenas não, em Lavras, acho que ele está, é em Lavras, professor lá em Lavras, na Federal, que fez neurografia, né, que eles trabalham, então a gente trabalhou assim, foi pegando, e aí foi aprendendo também um bocado, e fez neurografia em ratos e estudou várias substâncias que poderiam auxiliar nessa neurografia. E foi nessa época que eu fiquei, assim, surpreso como que regenera rápido, né, os nervos de rato. Aí, uma outra colega quis saber como que era no cavalo, o cavalo é completamente diferente, né, então a regeneração de nervos de cavalo é uma coisa que não existe, pelo amor de Deus, é tão difícil, né, é quase impossível. Mas ela tentou fazer lá, botou colágeno no líquido, e fez algumas trapaças lá pra conseguir. E outros orientados, como eu falei, trabalhado com tumores, né, com oncologia, com muito tumor de mama, um aluno lá também fez enceflomalácea nutricional experimental em aves, olha só, que é uma coisa complicada também, não é fácil de provocar, né, porque a gente lê nos livros aí que é só ter uma deficiência de... Deficiência de vitamina. Parece que não é isso, não. E depois outros trabalhos experimentais com neuroinflamação, estudando quibiosinas, né, então o pessoal lá foi fundo. Então a... Rosemary de Oliveira Vasconcelos, que é professora lá em Jobô de Cabal, aliás, ela ficou no meu lugar. Então ela tinha essa linha de neuroinflamação, que foi muito bem conduzida por ela, e continua até hoje, né. Luciana Silva Jardim. Teve um momento interessante da Luciana Jardim, que a gente estava pegando material com o... um clínico lá de São Paulo. O... Como que chama o nome? Deixa eu ver o nome dele. O Andrade Neto. O Andrade Neto. Ele é clínico. Tem uma clínica lá, neurologia e tal, e ele selecionava com absoluta... assim, exatidão os casos clínicos e já trazia, o diagnóstico é tal, tal ou tal, né. Então o cara dele mandou um caso lá e falou, ó, não faço ideia do que é isso aqui, nunca vi na minha vida, nunca tinha visto mesmo, que foi o primeiro caso no Brasil, né, que era a vocalização neuronal do Rottweiler. E aí foi interessante, aí a Luciana, que estava mexendo com isso, contatou o proprietário, hoje a gente fala tutor, mais um animal com sintomas neurológicos, e ela foi a São Paulo, trouxe esse animal, falou, vai morrer mesmo e vamos aproveitar, né. E aí fizemos um trabalho bonito mesmo, e as lesões são idênticas a BSE. O dia que nós vimos a lâmpada pela primeira vez, eu não me lembro, eu disse, tá dando vaca louca, tem cachorro agora, não é possível. E esse caso foi tão interessante que quando o Summers veio para aquele Anapave, lá em Belo Horizonte, ele se dispôs a ter algumas zonas, ele viu essas zonas e gostou muito mesmo, elogiou, falou, olha, porque é muito comum o pessoal interpretar alterações pós-morte, a vocalização pós-morte, como sendo essa lesão de vocalização neuronal do Rottweiler. E esse caso nosso estava perfeito, porque, lógico, nós fizemos a eutanásia do animal e coletamos o material da melhor forma possível. Enfim, muita coisa interessante foi aparecendo e com plantas também, a gente foi publicando e, assim, ao longo desses 35 anos veio para ver bastante coisa. Muito bacana. E, logicamente, que os alunos da pós-graduação, residentes, tudo mais, sempre tiveram participação muito ativa e, graças a eles, é que a gente aprende muita coisa. e o professor começa ensinando e, depois de um tempo, ele percebe que ele tem que começar a aprender com os pós-graduandos. Então, foi isso. Tem uma série de outros pós-graduandos que são 21 pós-graduandos, a grande maioria é professor hoje. Olha que bom. É um legado. É a continuação do trabalho. São professores de universidades públicas, o pessoal é muito bem mesmo. essa continuação do trabalho que se dá para os orientadores. Continua, Didier. Posso continuar, então? Não, professor, então. Só o professor ajeitar o fone dele. Posso posicionar aqui, mas não... Tá, agora estou ouvindo melhor. Está ouvindo? Ah, que bom. Pode falar, Didier. Não, essa história, obrigado por compartilhar essa história toda e isso é um... Acho que um feedback importante que as pessoas que passaram pela sua orientação, elas foram... Aprenderam muito com o senhor, puderam deixar também parte delas como aprendizado e hoje seguem levando adiante esse legado, de serem professores, também ensinando a patologia, ajudando na disseminação desse conhecimento e dando continuidade a esse trabalho que começou lá atrás com o senhor e que vai seguir vivo a partir dessas pessoas que foram seus orientados, e uma vez orientado é orientado para sempre. Então, da minha parte, quero agradecer bastante pela experiência, pela fala do senhor aqui, sabe que eu tenho uma admiração muito grande, foi bem importante aquele momento de vivência de dois meses ali em Jabuticabal, onde o senhor abriu as portas literalmente do laboratório me deu a sua chave pessoal, a sua coleção de lâminas pessoal e disse, ó, pode vir no final de semana estudar. E eu ia lá sozinho, o único no laboratório, sábado e domingo estudando, lá eu, o microscópio e alguns livros. Então, da minha parte, é uma satisfação muito grande, posso me considerar também que sou uma pessoa que tenta dar continuidade a isso, e obrigado pela participação de hoje, pela toda a participação ao longo dos anos na Associação Brasileira de Patologia, na Brazilian Journal of Veteran Pathology, né, a partir dessa contribuição enorme dos seus, né, mais de 150 artigos publicados, livro publicado, capítulo de livro publicado, orientando-os, né, hoje professores, então, muito obrigado, é o que eu gostaria de dizer aqui para finalizar a minha fala. deixa eu dar continuidade, eu agradeço as suas palavras, e digo assim, que uma vez uma banca me perguntaram se eu aconselhava os jovens a procurarem pela carreira de professor universitário, e eu pensei um pouco, né, comendo, sim, né, porque você tem uma vida que é sempre no meio de jovens, né, o professor, naquela turma vai ficando velha, vai embora e vem novo jovem, e aí você conhece pessoas brilhantes, né, acho que o que mais interessante, se me perguntam, o que é a maior parte da carreira universitária? É conhecer pessoas, né, pessoas brilhantes, pessoas super competentes, que superam o mestre, com certeza, muitas vezes, né, e que serão, o que dará continuidade ao que a vida é, né, eu digo assim, que a ciência evoluiu muito rápido, né, o meu avô, que eu já falei dele hoje, ele foi contemporâneo de vários cientistas grandes, como por exemplo, eu anotei aqui, Darwin, meu avô foi contemporâneo de Darwin, você imagina que outro dia, né, não se tinha o conhecimento das teorias da vinheta, Virchow, foi contemporâneo, Pasteur, Marie Curie, né, do meu avô. Eu nasci no dia 6 de março de 1953, nesse dia não se conhecia a estrutura da molécula de DNA, ela só foi conhecida no dia seguinte, eu nasci um dia antes do trabalho famosíssimo de Watson Creek, da estrutura do DNA. Então, você vê, eu tenho só 67 anos, eu me acho jovem, pode ser que nem todo mundo ache, mas eu me considero ainda jovem, e eu não sabia nada sobre o DNA, e hoje sabe-se tanta coisa, tanto é que a Dolly, a primeira ovelha clonada, foi clonada por um pesquisador inglês lá, mas com a ajuda fundamental e decisiva de um ex-aluno, o Lawrence Smith, brasileiro, um nome assim, porque o pai era inglês, mas ele trabalhou e ele tem um reconhecimento da literatura que ele foi fundamental, e eu nasci um dia antes do DNA, do conhecimento da molécula DNA, hoje a evolução de PCR, tudo isso que a gente usa no dia a dia não existia no dia que eu nasci, então assim, a ciência anda a passos muito largos, muito rápido, e daí que a gente se impressiona que aparecerem jovens, brilhantes, vocês, com certeza, e muitos outros, que vão dar sequência, vão tornar a ciência brasileira muito melhor, né? A gente vê que o Brasil produz 250 mil artigos científicos por ano, em torno de, isso é um terço do que produz o Reino Unido, mas é bastante, né? É um décimo do que produz os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é uma potência, e com muito menos, não é muito menos do que outros países com mais tradição produzem, no entanto, a gente não tem nenhum prêmio Nobel, né? Isso é uma coisa que me intriga, porque se toda essa ciência, ou ela não é boa, ou não tem reconhecimento, né? Então, acho que é um pouco de tudo, acho que falta o álcool, falta o papel lá, o detergente, e a gente vai trabalhando, então, os trabalhos, acho que morrem um pouco na praia, e o segredo que eu acho que tem que acontecer é formar grupos de pesquisa, né? Ter foco ainda na pesquisa, e não na pessoa. Então, o indivíduo vai ser contratado na universidade, e tem que ser contratado, assim, olha, você vai ser contratado para trabalhar com tal problema, com tal linha de pesquisa que já existe aqui, que nós temos que hipertrofiar e verticalizar, né? Para que os trabalhos sejam mais aceitos na literatura internacional, e quem sabe um dia eu possa falar que até concorre a prêmios importantes, né? É verdade. Então, eu agradeço muito esse convite, essa participação, acho que o papo, eu achava que ia ser difícil completar uma hora, eu já estou vendo aqui que já passou de uma hora, tá? Vamos parar por aqui, estou sempre à disposição, já estou aposentado desde 2013, então, não me pergunte coisa muito difícil, eu já estou esquecendo, das coisas um pouco, né? Mas, muito obrigado, a todos. A gente que agradece muito, só tem ideia, a gente poderia ficar mais uma hora conversando aqui só da publicação do livro do senhor, a gente queria ter falado um pouquinho mais, se eu falar um pouquinho da história do livro, porque eu acho que a gente vai criar uma segunda live depois para ter mais uma hora de assunto aí, pode ficar tranquilo que vai ser mais uma hora de assunto rápida e muito proveitosa, mas a gente tem que agradecer muito, eu convidaria o senhor de novo para a patologia mamária, para a gente discutir um pouquinho da sua história na patologia mamária também, mas agora a gente tem que encerrar, a gente já deu tempo, a gente tem que agradecer muito, foi muito proveitoso esse momento, foi gratificante, eu acho que não só para os alunos, mas para aqueles que não foram alunos do senhor, conhecer um pouquinho da história e saber, né, a referência que o senhor é na patologia veterinária brasileira, até mesmo fora do Brasil, então a gente tem que agradecer muito, foi muito bacana a participação hoje, viu? Obrigado, professor, até a próxima oportunidade, fique bem, sua família, um forte abraço, e a todos que estão, então, estão vendo a gente, também obrigado pela participação, por terem acompanhado, muito obrigado a todos também, uma boa tarde, boa semana a todos. E aí, foi um prazer. Agora, acho que tem que falar com o Breno, que está comandando a questão técnica. Encerramento da live no YouTube. Ele que tem o poder de encerrar? É, ele que é o chefe aqui. E aí,